Fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube Mais um vídeozinho pra nossa série aí de Stranded Deep Lembrando que essa série eu tô fazendo ela na Twitch Então eu tô ao vivo agora, nesse momento, na Twitch Lá no sitezinho roxo, né? É TixYT, eu vou deixar aí nos comentários fixados e também na descrição, tá? Então sigam lá pra vocês poderem acompanhar a live Essa série ao vivo, belezinha? Então é isso, então rapaziada, no último vídeo aí, né? A última live que eu fiz A gente já tinha avançado um pouco aqui no joguinho Porém, porém, eu morri Ó que bacana É, eu tomei umas cabeçadas de um javali E depois acabei morrendo de insolação Então eu precisei começar um novo mundo Mas eu dei uma estudada um pouco no game E eu consegui colocar ele em português agora Então acredito que vai ser melhor Vamos começar, vou tentar explorar já as próximas ilhas Vamos pegar essas folhinhas aqui pra gente poder fazer uma corda E a gente já vai fazer uma ferramenta mais forte, né? Aqui vai dar quatro já Aí dá certo Aí que coisa linda Olha que coisa mais linda Tá, deixa eu fazer uma corda E fazer uma facona de pedra Olha que coisa Ah, agora né? Tá Ó, babosa Já sei que duas babosas E um cocozinho A gente consegue Fazer Um negócio pra insolação Então é bom a gente fazer isso Deixa eu só fazer a missão ali Faca refinada Já fiz já, meu amigo Certo Tô só fazendo as missões ali Tô aproveitando, rapaziada Deixa eu pegar Esse estreco aqui E também eu não sabia Mas dá pra você carregar É a caixa, né? Eu vou tentar pegar a caixa No Nos barquinhos ali E a gente carrega Vamos pegar a fruta Não sei nem que tipo de fruta É essa aqui, mas Dá pra gente fazer Nossos trem Tá Deixa eu pegar um coco Deixa eu só lembrar Como que faz pra mim fazer O negócio de o coco É corda e coco Tá, corda já dá pra gente Dá pra gente fazer já, né? Dá E o coco não dá não? Ah, tem que ter level 1 Tá Deixa eu só fazer a missão Então, que eu acho que a missão também Upa Deixa eu pegar um caranguejinho Aqui, arrancar a pé Upa Deixa eu pegar essa Deixa eu pegar esse trequinho aqui Pano Pano também é bem-vindo Ó, vou pegar duas plantinhas Dessa que eu acho que é bom Certo, rapaziada Vamos fazer nosso negocinho De água aqui Ó, que coisa linda Ó, a gente já bebe água Já Tá Deixa eu pegar uma faquinha Deixa eu abrir esse coco aqui Que dá pra gente Quer dizer, vamos tomar o coco É melhor, né? Eu sei que se eu comer o coco Ele resseca muito Certo Vamos quebrar mais uma árvore Que a gente precisa encher de De folha de bananeira Aquela nossa negócio de água ali E essa primeira noite A gente já vai passar aqui E depois a gente já vai pegar o barquinho Pra explorar Outras ilhas Tem uma ilha aqui perto, hein? Então Tá interessante Caraca, bicho Tá interessante aquela ilha ali, hein? Tem que tomar cuidado Dessas ilhas aí Tem muito bicho Muito bicho não Mas tem um javalizão Que me matou no último No último jogo, né? Tá, agora eu quero colocar a folha Tá, pra quê? Pra que essas folhas? Eu não sei Tá, eu preciso de madeira e corda Corda a gente já fez Madeira não Precisamos de pedra, rapaziada Pedra, pedra, pedra Pedra é um negócio Que depois eu sei Que vai fazer uma falta Oi Oiê Deixa eu pegar a pedrinha aqui Já tá escurecendo já, hein? Será que já dá pra fazer o treco? Dá Já fizemos o treco Certo Criou uma base de madeira Ah, não vou fazer essa missão agora não, rapaziada Oi, paixão Vamos esperar só anoitecer um pouquinho Pra gente dormir A gente acorda E vamos pegar os Os itens Ah, ali, ali tem uma caixa Deixa eu pegar essa caixa Tem espaço no inventário Tem Deixa eu pegar essa caixa Porque dá pra carregar a caixa, mano E a caixa vai servir como uma outra mochila pra gente E aí Eu vou jogar a caixa Ai, o que que eu tenho? O que que eu tenho? Envenenamento Eu pisei na Mike Cabaça Eu pisei no negócio Tô envenenado Não acredito que eu pisei naquele treco Calma aí, rapaziada Vamos ver Pomada de bobosa Não Tem que ser um antídoto, né? Ah, lascou, hein? Agora lascou bonito Tá Deixa eu ver o que que eu preciso pra fazer esse cantinho mesmo E uma corda A corda eu consigo fazer? Não Caramba, velho Eu não acredito que eu pisei nesse treco Nem vi no chão, pra falar a verdade Onde que eu tenho? Eu preciso de fibra Tem madeira Cadê fibra? Cadê fibra? Ele quer fibra, né? Não, não é Rapaziada, lascou Não tô achando fibra, mano Puta merda, bicho Tá escurecendo Achei uma fibrosa aqui Mas só uma Rapaziada Rapaziada Lascou o trem Rapaziada Lascou o trem Rapaziada Mas que diacho Acho que eu vou ter que dormir doente mesmo E na hora que eu acordar Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar essas pedras Eu consigo Deixa eu aproveitar só o restinho da manhã Aqui pra pegar esses negócios Aí Tá escurecendo Vamos pra lá Vamos pra lá Calma aí que eu tô indo pra minha casinha Calma A lua já surgindo É galera Acho que o negócio vai ser eu dormir Por enquanto Vamos salvar Coração Ah não Seis horas Tá cedo ainda Tem babosa aqui Fukawama Tá E que tipo de planta é essa? Pra criar um antídoto Peraí que eu não tô achando um antídoto Eu tô aqui ó Que planta é essa aqui hein? Crotália É isso? Crotália Tem essa crotália aqui? Puta, lascou hein galera Bom Primeiramente Vamos dormir Seis e pouco Deixar esse paninho aqui É galera Acho que o negócio é dormir mesmo hein Vamos dormir Porque eu acho que a gente vai acordar Meio perto do horário aqui já E aí É Porque o negócio que transumi Ficou Esse Og Ah, lascou rapaziada, perdemos até a fogueira, não acredito nisso, tá precisando de madeira pra fazer o fogueira, tá amanhecendo, ó, 5 e 20, não sei se vocês estão enxergando uma coisa aí no vídeo, mas tá amanhecendo, vamos ter calma aqui, mano, olha esses traçados de luz, que lindo, que coisa maravilhosa, olha aí, mano, que jogo bonito, dá pega, tá maluco, não, tá doido, eu tô ainda, envenenamento, ainda tô envenenado, calma aí que eu vou eu vou me curar, eu vou me tratar, tenho muita calma nessa hora, galera, eu tô achando que eu rapelei já esse trem daqui, hein, mano, não tem mais os itens, ó, que eu tô precisando e eu acho que vou pegar esse barquinho, vou meter, vou meter marcha, hein, envenenado, que pelo visto eu ainda não perdi vida, então eu vou envenenado, e aí na outra ilha eu pego eu pego o antídoto, faço o antídoto, porque eu também acho que nem tem a folha aqui, eu acho que não tem a planta, né, nossa, mano, que coisa linda, tá maluco, rapaziada, deixa eu só pegar os baúzinhos que tem aqui, ó, deixa eu pegar esse baú, lamparina, bom, a lamparina eu vou pegar, né, os outros trequinhos eu não vou pegar, não, não sei se vai ser de bom uso, deixa eu pegar essa caixa aqui também, que ela vai ser muito bem aproveitada por Moá, vamos voltar pra ilha, voltar pra ilha e vamos partir pra outra ilha, deixa eu só colocar as coisas dentro do baú, vocês vão entender porque eu tô pegando esses baú aqui, calma aí, três baúzinhos já, é coisa boa, já, infelizmente eu vou ter que deixar essa ilha já pra trás, porque eu não tenho, não tenho recurso básico, mano, já acabou o bagulho, tá, deixa eu jogar no chão esses baú, certo, o que que a gente tem aqui, comida, ó, assim, eu acho que eu vou conseguir encontrar esse filtro depois, então não vou pegar, coco também não vou pegar, porque coco tem em todo canto, madeira também não, porque madeira na próxima ilha vai ter, deixa eu ver o que que eu vou guardar nesse baú já, vou guardar lamparina, pedra, vou guardar essa comida aí, deixa esses três aí, certo, deixa eu ver o que que tem aqui, motor também eu vou pegar, opa, certo, fita adesiva, não sei se eu vou precisar agora não, motor também, aparentemente dá pra pegar bastante, esses trequinhos eu não vou pegar agora, rapaziada, vocês vão me julgar, eu sei, eu sei que vocês estão assistindo agora, estão me julgando, ele não tá fazendo isso, mas rapaziada, a gente tem que aproveitar e usar o espaço tudo que dá, guardar planta, porque planta é muito importante pelo que eu percebi nesse jogo, e essa daqui é a última, ai, corda, era de corda que eu precisava, rapaziada, coisa boa, tá, tá, a gente tem corda, magnífico, 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 deixa eu pegar esse, não, metal não, metal fica, certo, e daqui eu vou deixar aqui, corda eu vou deixar aí dentro, esse trequinho eu vou deixar aí dentro, maravilha, a gente vai pegar os baús, certo, cadê meu machadão, rapaziada, acho que eu joguei fora meu machado e não vim qual momento eu joguei, hein, meu senhor, mano, vamos assim mesmo, pegamos tudo, deixa eu pegar esse pano só, aqui meu machado, caramba, velho, que medo, rapaziada, deixa eu só derrubar essa palmeira aqui, porque eu vou pegar as folhas dela, que a gente já leva, vou levar ela bruta, porque aí dá pra carregar mais, quer ver, ó, vou soltar ela daqui, ó, 3 ou 4 paladinhas ela solta, aí soltou, pegamos, porque a gente carrega ela bruta, vambora, 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 tá certo, vambora, rapaziada, parte pra outra ilha, qual ilha que a gente vai, hein, qual ilha que a gente vai, deixa eu ver se pra cá tem alguma coisa, bom, aparentemente, pra trás não tem nada interessante, não, eu vou olhar naquela ilha ali que ela tá mais perto, ó, eu acho que aquela ilha é mais perto de todas, tem uma ilha ali também, né, ó, bom, vamos nessa aqui, um dia sobrevido, né, a gente tem que fazer logo nossos remédios, nossa, esse barquinho podia ser um pouco mais rápido, né, tá maluco, achei que tinha alguma coisa naquela ilha ali, só tomar cuidado pra não ter tempestade, que no último, que trem é esse, mané, ô, arrepiou, arrepiou o pelinho do rabo, ah, não, mano, ô, acabei de sair pra água, não é possível não, que ia ter um azar desse, devia um mega tubarão aqui gigantesco em mim, era uma baleia, que que era aquilo, mano, ai, meu boneco virou o rosto sozinho, ai, que, assustei agora, assustei, nossa, ilha ruim da pega, eu não sei se vai ter alguma ilha muito top nesse jogo, mas aqui essas ilhas em volta da minha ilha aqui é ruim demais, tá, por enquanto estamos como, safe, safe do safe, tá tranquilo, acho que aqui, aquele bichão lá, acho que já não é tão perigoso, né, a gente tá perto da costa, cara, aquele barco ali tá inteiro ou não tá quebrado? Não, é, inteira não vai, vocês entenderam, rapaziada, vocês entenderam? Acho que dá pra subir nele, deixa eu ir já direto naquele, meio que naquela direção ali, ah, e tem um caranguejão ali, já vi já, na real, na real, acho que vou largar meu, não, vou largar meu barco aqui não, vamos pra costa, vamos pra costa, vou largar aqui, ó, certo, eu acho que aquele caranguejo não vai vir aqui por enquanto não, hein, aí tem outro ali, pelo que eu entendi tem dois caranguejos em cada mapa, em cada ilha, caramba, deixa eu prender esse negócio aqui de volta, porque a gente tem um espacinho na mão, pelo que eu entendi tem caranguejo, ah, o javalizão lazarento que me matou no último, e aí, Fih, você vai vir? vai, corre, 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 matei um caranguejo, ah, o javalizão, o caranguejo ele é meio cagão, né, é mais tranquilo, vai tranquilo, certo, ai, já chovendo, esse aqui vai vir, esse me atacou, o que você atacou duas vezes, tá voando, corre boneco lazarento, matei, tá, não perdi muita vida não, tá tranquilo, tá tranquilo, vamos fazer uma fogueira, puta, tinha que ter pego as coisas da casa lá, né, larguei meu abrigo lá, ai, que bicho bu, calma aí, calma aí, que a gente tá desabrigado, vou pegar a pele também do caranguejo, certo, galera, a gente só tem que tomar cuidado, porque, pelo menos os dois caranguejos a gente matou, só que tem o javali e eu acho que tem uma cobra também em cada mapa, então assim, a gente ainda não tá 100% seguro aqui, hein, vamos avançar um pouquinho, só pra gente tentar pegar madeira aqui, ai, a cobra, a cobra já tá aqui no início já, tá, eu vi um, ai, tem um mini javali ali, calma, 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 vamos ficar aqui na costa, aqui na costa qualquer coisa a gente corre, deixar os baú aqui no chão, porque aqui eu acho que não tem perigo, né, espero que não, vamos pegar madeira aqui, rapaziada, a gente vai ter que fazer um abrigozinho aqui, hein, ou não, fiz uma lança aqui, não sei se vai ajudar em alguma coisa, vou pegar mais madeira, tá, o javali tá ali, o javali tá ali, eu já vi o javali, calma, o javali, eu acho que ficar nessa ilha aqui também é furado, hein, rapaziada, ah, mano, o caranguejinho, o mini caranguejo me atacou, mas que azar, hein, tá, a gente precisa de, ah, folha a gente tem, ó, tá vendo, tá vendo por que que eu trouxe essa folha aqui, galera, por isso, tinha ali, tinha, mas a gente já tem aqui, ó, pronto para combate, tá, o que que a gente vai precisar fazer agora é uma corda, corda eu lembro que a gente tinha aqui, hein, deixa eu jogar esse treco aqui no chão, aqui a corda, vamos fazer um abrigo aqui, galera, pronto, opa, aquela ilha ali é interessante, hein, aquela ali, já parece ser, ah, não, ela parece ser igual a ilha que eu tava, só que a minha ilha é aquela ali, não sei também, tá, vamos pegar mais madeira, pegar bastante madeira e essas palmeiras, essas fibras, porque dá para fazer corda, né, aqui, ó, isso aqui cai bastante, isso aqui é bom, isso aqui é bom, vou voltar, porque eu tô com medo da cobra e com medo do javali, cara, da última vez o javali me matou, mano, se o javali vim para cima aqui eu tô lascado, deixa eu salvar antes, tá, fogueira precisa de quatro madeiros, acho que era bom a gente fazer uma fogueirinha, olha que tem bastante planta, galera, olha que, será que alguma, alguma vai ser bem-vinda para mim, hum, sei não, hein, deixa eu jogar aqui no chão, depois eu pego, tá, você tá rindo aí, minha paixão, tá bom, ai, a cobra, ai, caralho, tapou, tapou o rabo, eu vim para cá, mano, o ruim que um lado tá cobra, o javali, não sei o que é pior, o javalizão tava para cá, ó, deixa eu tentar pegar essas madeiras aqui, que eu acho que ele tá mais para trás da árvore, da pedra aqui, acho que ainda tá tranquilo aqui, hein, mano, esse jogo é meio realista, será que se fizer a fogueira na chuva vai apagar? É um bom questionamento que eu fiz, né, vamos ser sinceros, será que vai apagar? Já ia dizer, meu querido, será que vai apagar com a chuva? Hum, não, bom, não parou, não parou, tá vendo, o jogo não é tão realista assim, não, eu morrer com insolação eu morro, mas a chuva não apaga o fogo, né, parabéns eu morrer com os desenvolvedores aí, filhos da mãe, puta, tô com sede e fome, cara, e eu larguei, mas eu tinha que ter pego meu negócio de água lá no, ai, que bicho buco, ah, não, mano, eu vou imitar o macaco, agora, quer ver, vem, o verdade, dá para fugir da cobre do javali assim, né, vou morar na árvore, o fogo é mais forte, esse jogo aqui é safado, fazer um cantinhozinho, vou ter que fazer aquele negócio de água de novo, só que eu não posso esquecer, não, não vou fazer nessa nessa ilha aqui não, vou fazer naquela ilha lá, ó, vamos comer nosso coco, vamos pegar uns coco, a gente come, e a gente parte para outra ilha lá, será que assou? Acho que não assou ainda não, o verdade, a gente precisa fazer nosso remédio, cara, tô esquecendo, senhor amado, deixa eu fazer o antídoto aqui, ah, mas o antídoto é nível 3, eu não vou conseguir nem, não vai dar certo, né, vai adiantar nada, eu não consigo fazer, bicho buco, ah, dá para a gente fazer a, isso aqui dá, calma aí, deixa eu fazer essa pomadinha, aqui, esse daqui é contra o sol, ó, digamos que na vida real seria um protetor solar, essa carne tá ruim ainda, não é possível, cara, costelão assando aqui, né, 5 dias para ficar pronto, tá, a gente tá com fome e sede, cara, ai, calma aí, calma aí, calma aí, ó, maravilha, esqueci que eu tinha esse trenzinho aqui, vamos pegar pedra, que pedra é bem-vindo, eu sei que tem uma, ai, pano, pano também, pano é bem-vindo, hein, pano e pedra, a gente vai deixar o baú de coisa assim, pano e pedra, a gente tem que partir para outra ilha, hein, só que eu acho que eu vou destruir a cabana e vou levar, aqui, aqui tem pedra, vou jogar as pedras para lá, pedra e pano, tem espaço para mais coisa aqui, vai tu para lá, o que que eu jogo ali mais, deixa eu jogar essa, vou jogar esse treco aqui, que eu não vou usar agora não, você pode vir para minha mão, ah não, peraí, tem aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, cabe ali, pedra eu vou tentar jogar tudo aqui, deixa eu ver se vai caber tudo ali, é, mas tá bom, deixa ali, certo, aqui não tem nada, o que que eu jogo aqui, vou jogar nosso cantil, deixa aí esse cinco, o pano, hein, pano aqui mesmo, deixa eu jogar o paninho aqui, pronto, rapaziada, nossa, tá anoitecendo já, mano, que isso, ó, missão nossa, e para aquela ilha ali, hein, aquela ilha ali, tá me chamando, tem sal, hein, mas a gente vai tentar dar, eu vou tentar dar uma volta nessa ilha aqui, para a gente ver se a gente já viu se está alguma outra ilha por trás, vai ser agora? Não vai ser agora não, porque é meio arriscado, ai, verdade, deixa eu, não, deixa o fogo assim mesmo, deixa eu ver só, só que o cantinho, nossa, o cantinho é muita coisa de água, né, não vou fazer esse negócio agora não, vou falar a verdade, ai, não é para apagar o fogo não, é para pegar a carne, nossa, que dificuldade para comer a carne, tentando pegar a carne que está assada, ele fica clicando na crua, o boi berrando, deixa aí, deixa assim, certo, antes da gente escurecer, eu vou tentar vir para cá, para mim ver que que eu, se eu consigo achar o, o javalim, hein, rapaziada, estou em choque, estou em choque, para falar a verdade, deixa eu pegar ele aqui, ah, já escureceu, já, meu, é muito, opa, tem outra ilha interessante ali, ó, ó, o javalim ali, ó, lazarento, me matou da última vez, vamos ficar perto da nossa cabaninha aqui, deixa essa carne assar aqui, certo, a gente está, mais protetor, eu já, que isso, cara, eu já fiz, babosa, só tem um, meu carinha está doente, vocês viram os bracinhos dele? não estou entendendo, mais protetor solar, menos venenamento, não, acho que é venenamento esse negócio no meu braço, ou é só espinha mesmo, não dá nada não, é espinha, não precisa se preocupar também assim não, hein, porra, tá, 6,35, vou responder a mulher aqui, certo, rapaziada, deixa só escurecer um pouquinho mais, que a gente já, tirou uma sonequinha aqui, mas negócio, como que funciona esse negócio aqui, ele já funciona, já, deixa eu guardar ele, que esse treco é muito interessante, nossa, eu achei que não funcionava ainda não, tinha que pegar, achei que tinha que pegar algum outro item, essa carne não ficar pronta nunca, deixa eu pegar, acho que ficou pronto, quando ele fez esse barulhinho, sim, não, acho que, esse daqui tá assado, isso daqui não tá assado não, ele não identifica que tá assado, que não tá, né, mano, vou jogar fora essa comida aqui, acho que agora já dá pra dormir, rapaziada, sete e quarenta, a gente vai acordar já, meio que na hora certa aqui, deixa eu só, dar pausa rapidão aqui, rapaziada, vou beber uma água ali, já volto, deixa eu pegar uma garrafinha de água, como é fácil, nossa, tá difícil aí no jogo, tem que gasguei, vamos, mimi, ah, mimi, agora o negócio que é, eu vou pôr outra ilha lá, que se lasca essa ilha aqui, deixa eu salvar, e eu vou quebrar minha cabana, vou levar ela embora, acho que não dá pra quebrar, a carnezinha, nossa, a gente tá com fome, com tudo, dá pra guardar mais coisa ali, eu tô bobeando, aqui tá cheio, rapaziada, só deixa eu pegar duas, deixa eu quebrar essa palmeira, que eu vou pegar, a folha dela grandona, porque vocês viram que, quando eu vou fazer a casa, esse negócio aqui é muito importante, então eu já vou ter meio que na minha mão ali, já de precaução, deixa eu pegar aqui, duas, três, quatro porrada, aí pegamos uma, vamos pegar essas duas, aqui na próxima ilha, já vai fazer uma diferença, já começar com esse negócio aqui, nossa, cinco horas da manhã ainda, tá certo, ali tá cheio, aqui tá cheio também, dá pra pôr aqui, dá, vamos pegar nossos baús, obrigado ilha, foi bom passar a noite aqui com você, tá, agradeço pelo mantimento, e eu vou partir, se cuida aí, eu vou pra aquela ilha lá, deixa eu ir antes que amanheça, que eu já tô com insolação, vamos de noite mesmo, rapaziada, no perigo noturno, sobe no barco, ai caramba, não é pra seguir, não é pra sentar não, ô filha da mãe, vamos galera, vamos na, opa, eu vi uma, eu vi uma, eu vi umas bolhas saindo da água aqui, o que que é isso aqui, rapaziada, acho melhor eu não ficar aqui, pra descobrir não, não sei porquê, mas não parece uma boa ideia não, hein, puta, tem aquela ilha ali, que é a que eu tava pensando em, vai ter uma ilha lá no fundo, ah, muito longe, vamos nessa aqui mesmo, vamos desbarcar, os sete mares, com essa musiquinha triste, eu fiquei com dó de abandonar essa ilha agora, não se acredita, eu sou apegado, cara, vamos para aquela ilha, vamos ver se ela tem alguma coisa de interessante pra nós, eu espero que a gente acabe não encontrando nenhum mega tubarão no caminho, e agora que eu falei, a chance de acontecer isso é gigantesca, nossa água tá suja, nossa água tá suja, por que começou uma musiquinha meio que de suspense, por que que tá com uma musiquinha de suspense, o céu tá limpo, cara, agora entendi a musiquinha de suspense, caralho, eu tô arrepiando a bunda, ai mano, tô no meio do mar, tem tudo pra esse lazarenta me derrubar, ai Jesus, ai Jesus, vamos chegar logo, chega logo, caralho, caralho, bicho fraco, velho, é uma direita, esse treco, ó tubarãozinho, ó meu braço, mano, tô cheio de espinha, ó, não tomo, já, terceiro dia que eu tô sobrevivendo, não tomo banho, faz no mínimo, três dias, pra que que você vai me comer, só se você gosta de linguiça de porco, aí você, nossa, ficar quieto, ó essa ilha aqui já é meio diferenciada, não tem aquela pedra no meio, só isso também que tem diferente dessa ilha, tomar cuidado que chega perto da, nossa, tem outra ilha lá no fundo já, chegar perto aqui, sempre tem uns, umas pedras, né, algumas coisas assim aí, né, se eu prender um barquinho, lasco, olha, já tem uma madeira aqui, essa ilha aqui é diferente, né, sair do barquinho, vou empurrar o barco pra cá, já vi um caranguejo ali gigante, certo, caranguejo, caranguejo, um dia me assustou, hoje em dia não assusta mais, deixa eu pegar só minha lança aqui antes, eu não sei onde eu deixei, caramba, cadê minha lança, certo, tá aqui, pronto, tem um baú ali, será, acho que tem, e aí caranguejão, vem aqui pra cima do papis, eu vou morrer, não acredito, cadê minha lança, cadê minha lança, cadê minha lança, esse bicho, esse bicho quebrou minha lança, ó, você tá longe, pode parar, ah, mano, ele acertou ainda, mano, ô, mas que azar, deixa eu explorar o que tem nessa ilha aqui, que eu já tomei dano pra caramba, né, nossa, que azar, o que é aquilo ali, eu não sei pra que que servem essas daqui, mas eu vou pegar, o que que é esse container aqui, tá, tá pra entrar, dá pra abrir o container, o que que tem aqui dentro, nada, absolutamente nada, porra, achei que ia ter o maior mistério louco aqui dentro do container, não tem nada, velho, tem alguma coisa nessa construçãozinha aqui, um baú, alguma coisa assim, nada também, nossa, mano, que maiquilhazinha ruim também que eu peguei, deixa eu só dar uma volta nela aqui, tem outro caranguejo gigante, vou nem tentar tretar com ele não, que eu já me traumatizei, deixa eu pegar pedra, pegar essas madeiras, pegar essa palmeirinha, é isso, a gente vai servir aqui só pra pegar coisa, muito bem me lembrado, garoto, água, verdade, isso aqui é água? água do boneco, deixa eu pegar essa babosa, deixa eu ver se a gente ainda tá com protetor solar, não estamos com protetor, ai que susto, caralho, acabei de matar esse bicho aqui, cantil e duas babosas, tô com o que, uma? eu sei que eu tenho mais aqui, não sabia que eu tinha mais duas babosas, cadê o cantil? pronto, tá, pelo menos o sol agora a gente não, a gente não tem que se preocupar muito agora não, certo, deixa eu dar uma olhada na ilha aqui em volta, meu bonequinho tá com, eu vou deixar ele ficar com mais fome, não, não, ele tá com sede também, vou pegar um coco aqui, tomar um coco, só pra gente, só pra gente não ficar morrendo de fome aqui né, de sede, tomar uma aguinha de coco, tô na prainha, vou agar esse coco pra lá, tomar mais um coquizinho, um coquizinho, toma mais um coquizinho, toma mais um coquizinho, toma mais um coquizinho, toma e joga fora, porque pelo que eu entendi, a água de coco lá é muito seca né, o coco é seco, não é uma boa comer o coco, mas tomar ele, ninguém me proibiu né, vou pegar essa babosa, fingir que a gente não viu aquele garanguejo, só tô achando esquisito, que essa ilha aqui não tem, javali nem cobra né, eu acho, até o momento eu não, não avistei ninguém não, tá, o que que a gente tem aqui perto, pra gente ir de ilha galera, eu acho que a gente veio daquela né, ou a gente veio daquela, não sei, tem aquela ilha lá, eu acho que tem uma ilha pra cá né, e tem aquela ilha lá, o que que seria interessante, pra nós, pra verdade eu não sei, pra falar a verdade, eu não faço ideia, qual ilha, apesar que essa ilha que a gente tá aqui, é, não é boa não, eu ia falar que é boa, mas não é não, tô forçando a barra, opa, couro, couro, couro é bom, eu não vou levar esse baú aqui, três baú, tá bom, vou levar esse baú, não vou levar, porque tem pra gente carregar mais, puta que pariu, eu tenho que jogar uma coisa fora, ah, vai você pedra, não era aí, minha faca não, vamos levar esse baú, o baúzinho é bom, pra gente colocar as coisas dentro, a gente carrega mais coisa, vamos levar ele, não foi tão perdida, essa viagem, que tem essa ilha aqui não, a gente conseguiu pelo menos, um baúzinho a mais, vamos pegar esses trem, e jogar fora, ó, tem outra lamparina, vamos jogar fora a tua, infelizmente, eu vou jogar fora essa lamparina aí, porque, a gente já tem uma, vamos pegar esses baúzinhos de volta, ai, não cabe, peraí, deixa eu ver que horas são, que eu nem vi que horas são, meio dia, vamos partir pra outra ilha, nossa, tava largando um baú, vamos rapaziada, pra outra ilha, essa ilha aqui não tem nada, eu quero aventura, o que a gente achou aqui, por enquanto, só, um container, que não tem, não tem nada dentro, vou partir pra qual ilha, aquela ali, ó, ou não, vou partir pra aquela outra, lá, que é mais longe, o que são essas bolhas na água, velho, o medo de ser um bicho é grande, rapaziada, eu vou partir pra aquela ilha ali, deixa eu responder só a mulher aqui, responder a mulher, né, se não, rola a castração química, eu percebi que, essas ilhas que tem essas pedras aqui, elas não tem nada demais, porque, ó, eu vim nessa ilha aqui, que não tem pedra, ah, tinha um container, alguma coisa diferente, tinha alguma coisa no container, não tinha nada, mas, mas tinha um container, essa ilha aqui, pelo que eu tô olhando, tem uma pedra no meio, então, eu acho que não, não tem espaço pra ter outras coisas, ó, tem uma ilha zona lá no fundo, também, interessante, hein, mas, vamos nela, rapaziada, é o que a gente tem por perto, até a gente achar alguma ilha da hora, e a gente vai ficando pulando de ilha em ilha, eu preciso, só, upar, pra gente fazer nosso, negócio de veneno, porque o meu bichinho ainda tá envenenado, ó, o braço, a braceta do homem, toda vermelha, ai, tá com música de terror, rapaziada, tá tocando música, eu já entendi, eu já entendi por causa da música, olha aqui, meu braço vermelho, sai daqui, ô, lezarento, caralho, tô podrão, o cara quer me comer, né, não, pelo amor de Deus, que seca que tá esse tubarão, ai, tá com busca de, tá com música de suspense ainda, galera, esse filho da mãe, tá aqui em volta, do barco, bom, deixa ele, agora, eu vou tomar musiquinha, alegre, deixa eu começar, a começar, anoitecer, daqui a pouco, eu vou ter que, eu vou ficar nessa ilha aqui mesmo, nessa noite, aí a gente tenta fazer um abrigo, alguma coisa aqui, galera, pelo menos pra ficar de boa nessa ilha, o problema é que eu fui, eu fui um pouco animal, no litoral, ai, tem tubarão ali, ué, é outro, ô filho, ali já é a costa, já, você vai ficar aqui, no litoral, cara, que susto, eu vi algum bicho ali embaixo, chegar um bicho, certo, vamos descer do barco, vamos levar nosso barco até o, ai, já tem um caranguejo gigante ali, sai de mim caranguejo, sai de mim que eu estou na paz, não vou nem para aquele lado do caranguejo lá não, ai, calma aí bot, não vira não, rapaziada, aqui a gente vai dormir essa noite, doa a quem doer, deixa eu colocar meu, prender o ganchinho aqui, para a gente ter uma, uma mão, mais livre, coisa linda, deixa eu ver um negócio, eu acho que eu vi um baú aqui galera, essas boi aqui, essas boi aqui, eu acho que é boa em, tem item para fazer com, tem item para fazer com essas boi, tá, não tem nada aqui não, vai, eu vi um tubarão ali, não, estou vendo coisa, opa, tem um baúzinho ali galera, o bicho vindo moleque, um binóculos, o binóculos vai ser muito bom para a gente olhar as ilhas galera, nossa, o binóculos vai ser muito top, nossa, mas que binóculos ruim da porra, olha que zoomzinho ruim, é aquela ilha que a gente veio, aquela ilha ali, tem um barquinho igual a ilha que eu estava no começo, nossa, que binóculos ruim, jurei que esse é um negócio mó da hora, caralho, caralho, mamar, mamar, eita, deixa eu guardar esse estranho aqui, puta, eu estou perdendo a vida mano, eu vou acabar morrendo por envenenamento, eu não vou conseguir sobreviver nesse jogo nunca, estou começando a desistir desse jogo, o curativo serve para alguma coisa agora galera, eu acho que não né, não, não vai servir para nada, deixa eu comer um trequinho desse aqui, só para a gente ficar top, ai mano, lascou, deixa eu fazer uma fogueirinha, que eu não sei se a chuva, deixa o meu bonequinho, meio que no friozinho né, certo, a gente precisa fazer então, uma corda a gente já fez, a gente precisa de palmeira, palmeira eu acho que eu peguei né, eu peguei ó, acho que está aqui, a palmeira não precisa não, que eu vou quebrar ela aqui já ó, e é só a madeira, madeira eu acho que eu não peguei realmente, ai caramba, carai machadão de, 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 cimento no bagulho, é realmente madeira eu não peguei, madeira eu vou ter que pegar aqui, vamos pegar aqui então galera, só espero que eu não encontre nenhum, já avalie de início aqui, calma aí que eu vou pegar uma madeirinha, agora é para a gente fazer nossa cabaninha, a gente precisava upar de nível, a gente precisava upar mano, para a gente poder fazer nosso antídoto, não vou morrer, eu vou morrer, ai calma aí, calma aí que eu estou indo para a minha cabana, fazer ela aqui, está salvo, calma aí meu querido, calma aí meu querido, curativo eu sei que não é para isso, ah é verdade, deixa eu fazer, a construção ali, a missão, porque eu acho que a missão pode me upar, aqui, deixa eu pegar esse trem aqui, tá, o que eu preciso fazer, uma base de madeira, acho que é isso né, piso, vamos pegar madeira então, vamos pegar madeira, nossa só isso só, aqui tem mais madeira, aí aqui já dá para fazer a base hein galera, vamos fazer a missão só, é isso aqui que eu tenho que fazer, cria uma base de madeira, na real acho que não é isso aqui não é, fundação, acho que é isso aqui ó, ah era isso aqui mesmo, aí, será que a gente upou? deixa eu ver se a gente upou, upamos rapaziada, upamos, vem moleque, tá, mas onde tem essa planta? eu não sei onde tem essa planta, vamos fazer uma madeira, oh, lona de parede, peraí, eu acho que eu tenho um, deixa eu ver se eu vi um pano aqui ainda, nossa, jurei que eu tinha guardado algum pano, aqui, dá para a gente fechar aqui, tá, vamos fazer um telhadinho agora galera, telhadinho e quatro madeiras, porra, estamos fazendo uma casinha top, agora parou a chuva, pegar madeira aqui, falta duas, uma, duas, deixa eu voltar para, que eu estou em choque, ah, esses, ah mano, esses mini caranguejos, vai catar coquinho, sem necessidade, falar para você, e aí bichão, não dá para pôr na, ai que coisa linda galera, uma casita, quem disse que eu vou dormir no relevo, nunca mais, nunca mais, estão entendendo, certo, mano, se não tivesse pisado naquele bicho, na água, velho, eu estava supimpa, aqui nesse jogo, porque eu estou morrendo, sai daqui caranguejo, então caranguejo ali, tá, deixa eu ver o antigo de novo, deixa eu ver qual que é a planta, é uma, crotalária, deixa eu ver o que a gente encontra, essa planta, eu vou apelar, eu vou apelar, eu vou apelar, eu vou apelar, aqui galera, vou, vou, opa, mesmo, dois rabo de gambá, porra, que nome feio da porra, menor, rabo de gambá, tá, mas a pergunta é, como que eu consigo rabo de gambá, deixa eu ficar na minha casinha aqui por enquanto, deixa eu ver se no vídeo ele fala, aqui, aqui, como pega essa planta, ah, que bonito hein, o cara, não, mas o cara me deu uma ideia que é incrível hein, ele salvou antes de envenenamento, quer dizer, quando ele tava envenenado, aí ele morre e ele volta pro lugar onde ele tava salvo, então tá salvo aqui rapaziada, se eu morrer, achei a planta porra, vai tomar no cu, parceiro, oh, na moral véi, tá aqui, tá aqui, porra, não tomar envenenado, vai tomar no rá, vem com nós, papito, vem com nós, papito, eu sabia que era algum trem assim, mano, tá, não vou fingir que eu sabia não, que eu demorei pra achar esse negócio aí, vou parar de graça, não vou ficar com esse papinho não que eu sabia não, que é mentira, tá rapaziada, puta, preciso achar muito dessa planta, essa planta vai me salvar muito, ó, tô super cheio aqui, mas eu tô com frio, eu acho, né, não sei, tá, vou tentar, mano, vou tentar só explorar um pouco essa, ah, ela fica tipo num, ah, tá, só vou tentar dar uma explorada, ai, caralho, o javali tá aqui, porra, não vou pra cá não, vou pra cá, né, acho melhor ir pra cá, não sei porquê, vou dar uma só exploradinha, meio de leve, ou não, não, seguinte, rapaziada, eu vou deixar a salva aqui, ó, salvei, não tô mais envenenado, e a gente vai continuar, esse episódio aqui, né, essa série, outro episódio, acho que já deu pra gente explorar, aprender bastante, a gente deixou de estar envenenado, fiquei com medo, mas é isso rapaziada, muito obrigado a todos que assistiu até aqui, na live, e também no YouTube, é isso, até a próxima live, tentar fazer todos os dias, lembrando, às 8 horas no Brasil, e 11 horas em Portugal da noite, é isso então, até a próxima, muito obrigado, e aí, tchau, e aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto